Conexão Itajubá está recebendo aqui nas ondas da panorama a neta do nosso grande mestre Francisco de Vasconcelos, prazer te receber, bem-vinda ao Conexão Itajubá, Gabriela Vasconcelos, bom dia. Bom dia, Otávio, bom dia a todos os ouvintes da Panorama FM, obrigado pelo convite. Prazer é nosso e conversamos também com a, aliás, a grande advogada Gabriela e a advogada doutora Mariana Mesquita. Mariana, prazer te receber, bem-vinda ao Conexão Itajubá, bom dia. Bom dia, Otávio, é um prazer estar aqui hoje, obrigada. A Gabriela, doutora Gabriela, é especialista em direito criminal e a doutora Mariana Mesquita é especialista em direito da família, não é isso? Mariana, você dirige, preside uma comissão lá na OAB, aqui na subsessão Itajubá? Não, é a doutora Gabriela. Ah, Gabriela. Isso. E que comissão é essa, Gabriela? Nós somos, na verdade, eu sou membro da comissão, quem é a coordenadora atualmente é a doutora Priscila Brandão. Priscila Brandão. A comissão é a comissão da mulher advogada daqui de Itajubá. Uhum, e qual o objetivo dessa comissão? Essa comissão, ela busca defender os direitos da mulher, colocar a mulher advogada à frente, né, dos parâmetros sociais, e agora também a gente está fazendo um projeto que fala sobre a violência, a quarentena sem violência doméstica, e o principal objetivo da comissão atual é a publicação desse projeto, que é onde a gente vai divulgar notas informativas, qualquer auxílio às vítimas das supostas violências atuais. E está ficando uma situação meio complicada, não está, doutora Gabriela? Exatamente. Os pedidos de medidas protetivas, denúncias, no âmbito familiar, em decorrência dessas violências, têm aumentado bastante diante do Covid. Quer dizer, muita tensão, né? Isso. Agora eu gostaria, antes de começar a nossa conversa com a doutora Mariana, doutora Gabriela, as pessoas, eu sempre converso isso com, desde o tempo que nós tínhamos um espaço dedicado à defensoria pública aqui, é que é o que caracteriza a violência doméstica. O pessoal acha que violência doméstica é sair no tapa, né, pega a mulher no tapa, e tem um pessoal até que reclamava, pô, minha mulher me deu uma frigiderada na cabeça quando eu estava dormindo, essas coisas. Então, tem violência de parte a parte, mas na maior parte das vezes é a mulher que sofre. Exatamente. O que caracteriza a violência doméstica? Então, de acordo com o artigo 5º da própria lei 11.340, que é a lei da violência doméstica, é qualquer ação ou omissão que venha trazer qualquer tipo de sofrimento para a mulher, né, no âmbito doméstico. Então, o que acontece? Não configura só a violência física, mas a violência psicológica, quando a mulher é ameaçada, é injuriada, né, o agressor mesmo profere várias difamações, isso tudo configura violência. Tem a espécie também de violência patrimonial, que é aquela violência onde o agressor, ele danifica os objetos pessoais da vítima. Então, muitas dessas espécies não são conhecidas pela vítima. Então, muitas vezes a mulher está naquele contexto de violência doméstica e ela não sabe que aquele ato do agressor configura a violência. Por exemplo, pegar lá, sei lá, a roupa da mulher, joga fora, mete fogo, rasga. Isso, exatamente. Pelo contexto do gênero feminino. Quer dizer, o fato, ele não tocou fisicamente nela, mas isso é uma característica de violência doméstica. Exatamente, exatamente. Exatamente. E xingar, ofender. Também. Isso, só aquilo. Isso entra na esfera da violência moral, né? Agora, como é que fica isso? Porque muitas vezes, tudo bem, se você pega a roupa, né, doutora Mariana, se você pega a roupa da pessoa, da mulher e rasga, está lá uma prova. Não sei nem se pode apontar com a prova, porque o cara pode dizer, não, foi ela que rasgou, disse que fui eu. Mas xingamento, é aquela, fica muito no crime entre as quatro paredes, né? Como é que isso pode ser configurado? Como é que isso pode ser denunciado? Porque a mulher pode chegar e falar assim, olha, ele me bateu. E o cara, é, como? Ou me xingou? Ah, me xingou disso, daquilo. Então, normalmente quando acontece, né, atualmente, essas questões de injúria, difamação, normalmente, tem os vizinhos que escutam, é, o que tem mais de denúncia são conversas por WhatsApp e Facebook, que são um meio de prova também. Isso vale como prova? Vale como prova. Olha só. Vale como prova. Tempos modernos, hein? Exatamente. Então, assim, nesses casos, né, que são os crimes contra a honra que a gente tem no Código Penal, a ação, ela tem que ter a representação da mulher. Então, a mulher procura, né, um órgão para denunciar e ela representa a vontade dela de ter esse agressor processado e, posteriormente, condenado por esse tipo de crime. No caso de lesões que divergem um pouco, lesões corporais, aí já não precisa dessa representação da vítima. O simples fato dela noticiar esse crime, a ação é pública incondicionada e o Ministério Público vai prosseguir com a ação sem a representação. Ah, pois é, é isso que eu queria saber. Porque tem muitas mulheres, a doutora Mariana também deve ter essa informação, que se arrependem, né? É. Aí chega no meio do caminho, ah, não quero, ah, reconciliamos, não pode, né? Não tem como arrepender, né, uma vez que fazem denúncia. É, denunciou, tá denunciado e já o processo segue, não é isso? Os crimes de lesão corporal e estupro, mas nos casos dos crimes contra a honra, que é a ofensa, a injúria, ela pode se retratar. Ah, ela pode... Então, ela tem um momento específico que ela pode se retratar. Quer dizer, retratar é ela se arrepender e não levar pra frente. Isso, não querer prosseguir, é uma condição de prosseguibilidade, né, do processo. Entendi. Ela pode se retratar. Quer dizer, ela caiu na lábia do cidadão e voltou lá e voltou atrás. Isso, mas são crimes de menor potencial ofensivo. Certo. Quando tem uma lesão corporal, aí quem é o titular da ação penal é o promotor. Então, ela já não pode intervir nisso. Quer dizer, o promotor assumiu... Não pode se retratar. Exatamente. Vai em frente. Vai oferecer a denúncia e o processo vai seguir, normalmente. Agora, doutora Mariana, nós temos aí uma outra... Que é uma ação, vamos chamar assim, uma das consequências de tudo isso que nós estamos vivendo, como já citamos, é o aumento da violência doméstica, mas tem muitos impactos, além da violência em si, dentro da relação da família. A relação familiar, em muitos casos, melhora, mas em outros casos ela começa a ficar, como já é o que gera a violência, fica estressante. Agora, e tem muitas separações aí no meio dessa questão e tem muitas separações que já haviam, já estavam ocorrendo. Um dos casos mais comuns, uma das maiores demandas da população é em relação à questão das pensões. E eu gostaria do seu parecer em relação a isso, porque com perda de emprego, com redução de salário e com isolamento social, muito... Eu imagino que algumas pessoas falam, estão em isolamento social e não pagam pensão. Perdi o emprego, não pago pensão. Meu salário foi reduzido, não pago pensão. E aí? É, isso não pode acontecer não, Otávio. A pessoa que tem uma redução econômica, muda o salário, perde o emprego, ela não pode automaticamente deixar de pagar a pensão por conta desse fato. Ele tem que procurar um advogado, um defensor público, para requerer a revisão desses alimentos que foram fixados antes. Aí ele apresenta essa situação nova, que é a perda do emprego ou a redução do salário e requer uma redução dos alimentos que ele pagava antes. E eu acredito que as decisões vão ser favoráveis para essa redução, porque está todo mundo tendo que arcar com esse prejuízo econômico, inclusive os filhos. E querendo ou não, o gasto também dessas crianças estão diferentes, porque não está indo para a escola, não está fazendo coisas de lazer, então acaba que diminui também os gastos que essa criança tem. Então nada mais natural que seja reduzida a pensão. Mas tudo tem que passar dentro do processo, não pode ser uma coisa automática, só porque reduziu o salário ou perdeu o emprego. Isso aí não cabe, pode ser um argumento, mas não cabe ele tomar a decisão de, olha, eu não estou em dinheiro, não vou pagar, e não fala nada para ninguém, simplesmente liga para países, né, e fala assim, olha, não vou pagar porque eu perdi. Ele tem que comunicar isso. Ele tem que, se essa pensão é fixada em processo, ele tem que entrar com uma ação revisional do que está fixado. Tem que fazer. Enquanto essa pensão é só um acordo informal que não está fixa em juízo, ele até pode comunicar, mas aí a mulher com certeza vai procurar os direitos dela para receber de volta de forma a regulamentar esses alimentos. Agora, uma vez que está fixo e ele quer reduzir, ele tem que entrar com uma ação revisional dos alimentos, pleiteando essa redução por causa da perda do emprego ou da redução do salário. Doutora Mariana, então é confusão para todo lado, né? É. Como é que fica a questão na quarentena com o direito de visita de pais separados? Como é que fica essa questão? A mulher pode falar, não quero mais que você venha aqui porque você está, sei lá. Então, a pandemia é uma coisa nova para todo mundo, né? É uma situação atípica e que não está expressa em lei. Então, não tem nada no Código Civil que fale, ah, em caso de pandemia as visitas serão de tal forma. Tudo vai depender do bom senso, do diálogo desses genitores, né? Porque, por exemplo, uma criança que reside com avós ou com pessoas de grupo de risco, ela ficar transitando entre a casa do pai e a mãe toda semana não é muito inteligente, né? Não é saudável. Nem saudável. Então, mas ao mesmo tempo também sobrecarregar a mãe com o cuidado da criança, que até então é compartilhado, é uma situação que vai depender do bom senso. O que eu aconselho para os meus clientes nesse caso específico é estabelecer o regime que é utilizado durante as férias escolares, que é quando a criança passa 15 dias com o pai, 15 dias com a mãe, porque aí ele fica isolado na casa de um genitor durante um período, depois vai para a casa do outro e aí diminui esse trânsito de ficar indo para lá e para cá toda semana. Sei, sei. Isso aí não é apropriado de fato, né? Doutora, como é que, então como é que, vamos só sintetizar, porque tem ouvinte aqui no internauta já voltando a perguntar, como é que fica então a questão da pensão alimentícia? Vamos repetir, tem que ir à justiça? Isso, a pessoa que tem já, que ela já é obrigada a pagar uma pensão alimentícia e deseja reduzir esse valor, ela tem que procurar um advogado ou um defensor público e entrar com uma ação revisional de alimentos, pleiteando essa redução com base nesses argumentos de redução salarial ou perda de emprego. Tem que fazer. Tem, tem que. Não pode automaticamente, ah, eu perdi o emprego, então a partir do mês que vem não vou pagar. É uma situação complicada. Às vezes a pessoa pergunta, ah, então o que eu vou fazer? Eu não tenho renda. Mas como é que faz com a justiça? Porque está fechado, né? O fórum está fechado. O fórum está fechado, mas os processos eletrônicos estão funcionando e em casos excepcionais pode pedir liminar, então... Tem que procurar a justiça de alguma forma, né? O ideal, na verdade, não, né? É você entrar em acordo, procurar, na verdade, um advogado para tentar conciliar... Essa questão. Eu entendo que o melhor é a justiça em último caso, mas quando não tem acordo acaba tendo que recorrer à justiça mesmo. É isso aí. Isso é o bom senso. Doutora Gabriela, olha aqui, sabia que ia aparecer uma dessas? Não, que é... Sofri agressão física da minha ex-companheira, tive danos patrimoniais, ela foi nas redes sociais para me difamar, mas eu gravei a briga e ela está sendo processada. Ele está dando a dica aqui. A dica é gravar tudo. Quando começar a subir o tom, eu vou buscar a retratação pública também. Então, ele diz, tem que gravar para quando começar a subir o tom, usar a gravação. Ele diz, o homem tem que denunciar também. É isso mesmo? Exatamente. Mas lembrando, né, que a figura masculina não entra no contexto da Lei Maria da Penha, que é um procedimento especial, tá? Para o gênero feminino. Então, ele vai... A pessoa vai ter a condição de procurar a justiça, mas vai ser pelo rito do processo penal normal, tá? Na verdade, a Lei Maria da Penha, ela é um plus, né, para a mulher, né? Isso, ela é um procedimento garantista para a figura feminina, tá? Ela não traz novos tipos penais. Os tipos penais estão no Código Penal. Certo. Então, a condição de mulher, né, vamos colocar também que as pessoas transexuais, né, também entram, abordam essa lei aí. Não é só a mulher em si, mas com gênero feminino. Então, a abordagem é ampla nesse conceito. Mas a figura masculina é o procedimento penal normal. Não é, não entra na Lei Maria da Penha. Não entra na... Mas o que ele falou tá certo, né? Tem que... Gravar é sempre importante, você acaba... Exatamente, sim. Reunir, né, o conteúdo probatório. No caso dele, não seria necessária a medida protetiva, mas no caso da figura feminina, né? Para a própria fixação de medida protetiva, o juiz, ele tem que ter um resquício de materialidade ali. Ele tem que saber como que isso aconteceu, por que que aconteceu. Tem que ter um conteúdo probatório. Então, é muito importante a mulher se atentar a isso, né? Então, a mulher... Acolher as provas. Pois é. Então, a mulher, quando for bater no marido, esconde o celular dele, porque senão... Mas não é? Não vale como prova se ele conseguir filmar? Sim, sim. Ele sendo espancado? E vice-versa, né? A mulher também, se ela conseguir filmar esse tipo de humilhação pela qual ela passa, essas ofensas, ela pode utilizar... Isso vale como prova em tribunal? Vale como prova. Vale como prova, tá? Olha só. Como é que o tempo moderno vai ficando... Olha aqui, já estão... Aqui o internauta no WhatsApp, ele diz assim... Eu acho que o negócio de pensão é uma injustiça. Como é que desempregado pode pagar? Tem... Em lei, Maria da Penha, para mulher... Mas tem mulher que é fogo. É, no caso, se a pessoa está desempregada e não tem condição nenhuma, o que essa pessoa que necessita dos alimentos tem que fazer é, por exemplo, requerer uma alimentação dos avós. Pode. Pode. Mas aí entra também os avós, tanto paternos quanto maternos. Não é só de quem não está pagando, né? Entra também os pais dessa... Quer dizer, é uma solução para caso o pai não tenha como pagar. É, mas é uma situação bem excepcional. Se aquela pessoa não tem condição mesmo, aí pode requerer essa pensão dos avós. Mas quem faz essa requisição? Ele, o pai, que deveria estar pagando, ou a mãe? É, a mãe, na verdade, é sempre a criança, mas representada pela mãe. Pela mãe. Isso. A mãe que vai para frente dele. Inclui, se ela ver, nossa, não tem dinheiro, não está pagando, às vezes já foi até preso, né, pela questão de alimentos, aí ela precisa desses alimentos, ela inclui, pede para incluir os avós. Que isso também acontece, né? Isso aí também faz parte do drama brasileiro. Eu acho, doutoras, que nós estamos aí numa situação que ela se agrava em todos os sentidos, face ao que está sendo vivenciado, né? Isolamento, instituições fechadas, muitas pessoas não têm acesso à internet, fica sem saber o que que faz. Sabe uma outra questão também, Otávio? Questão da violência doméstica contra crianças, contra pessoas com deficiência, porque antes o que acontecia era dessa violência ser percebida nas escolas. Às vezes a criança chegava com algum hematoma, e aí a própria assistente social ou psicólogo fazia essa denúncia. Hoje, como as crianças não estão indo nas escolas, acaba que ficam isolados, né, em casa, e não tem como essa denúncia ocorrer. É uma causa também do aumento, né, e também da subnotificação, porque tem a violência, mas não é notificado. Não está notificado. Aliás, como graças aqui o alerta da doutora Gabriela, eu acredito que várias mulheres vão passar a denunciar, porque muitas, como a doutora bem lembrou, não sabem que ser humilhada é violência. Quando nós tínhamos o espaço aqui com a doutora Beatriz Monro, que era a coordenadora da Defensoria Pública, ela dizia, olha, tem mulheres que pensam que isso é normal. Exatamente. Que já via a mãe sofrendo esse tipo de humilhação, de violência, via avó, e vai, cresce nessa situação, e como a doutora dizia, elas não gostam, mas aceitam porque acham que é assim mesmo. Só que... Acaba sendo com o ambiente, né. Não é assim, né. Não é assim. Tem também a questão da dependência econômica, né. Às vezes aquela mulher... É uma violência também patrimonial. O marido faz a mulher ser dependente dela a vida toda como forma de violência pra ela falar, nossa, mas se eu denunciar, eu não vou ter... Vou perder tudo, né. Mantém a mulher submissa, né. É submissa, então... É muito, é muito, é muito, é muita complicação. Tem, aqui tem um aqui, ó. Tem muitas mães que usam o dinheiro da pensão pra fazer cabelo, unha. Isso é errado, né. Esse dinheiro é pra criança. Isso. Na verdade, a pensão, ela tem que ser calculada somando os gastos da criança todos e dividido por dois, né. Ambos os pais têm que arcar com esses gastos. Não só quem paga o alimento, também a mãe, no caso, né. É isso aí. Doutora Gabriela, muito obrigado por ter vindo no nosso programa. Foi um grande prazer recebê-la aqui. Eu que agradeço. Uma honra. A neta do nosso... Eu só quero, pra mim, te abrir uma parte. Claro. Pedir pro pessoal seguir o nosso Instagram e a coleção Mulher Advogada Itajubá. Eu já ia perguntar como é que se... Porque advogado tem umas coisas assim que não pode falar. Ah, dá o telefone de contato. Não posso. Ah, eu venho no escritório. Não posso. Mas o Instagram pode? Isso. Aí a gente tá divulgando o nosso projeto pra todas as mulheres que querem se informar dos direitos. A gente tá lançando notas informativas, divulgando o telefone dos órgãos de proteção daqui de Itajubá também. Então, segue o nosso Instagram, comissão Mulher Advogada Itajubá, que lá tem várias informações, principalmente se tratando dessa nossa campanha, da quarentena sem violência doméstica. E também quem tiver interesse de ser voluntário, de participar de algum dos nossos projetos, entrar em contato comigo, ou com a doutora Priscila, com a doutora Jane, doutora Michele ou doutora Ana. Nós somos membros da comissão e pode entrar em contato pelo Instagram mesmo. Como é que é o nome? Comissão... Comissão Mulher Advogada Itajubá. Comissão... não é da não. Comissão da Mulher. Comissão Mulher Advogada Itajubá. Comissão Mulher Advogada Itajubá. Então, lá tem o contato de todas nós. Qualquer pessoa que entrar em contato com a intenção de ser voluntária para algum dos nossos projetos, será muito bem-vindo. A OAB daqui de Itajubá já tem um Instagram que a gente possa passar aqui pra ter até o contato também com a doutora Mariana. É a OAB Itajubá, não é isso? Isso, a OAB Itajubá. Tá aí. Então, alguma dúvida em relação ao que foi tocado aqui? Estão chegando aqui várias questões ainda no WhatsApp? Por gentileza, doutora Mariana Mesquita e doutora Gabriela Vasconcelos na OAB Itajubá fazendo esse trabalho espetacular. Meninas, foi uma grande honra estar com vocês aqui. Mariana, muito obrigado também. Obrigada pela presença e é bom divulgar amplamente o DISC 180, que é para as mulheres não deixarem de denunciar. Tem essa também. Guarda esse número, 180. Foi ameaçada, não pense duas vezes. Bom, só pra... Como nós já temos essa parceria montada com a OAB, a subsessão aqui de Itajubá, a doutora Mariana e a doutora Gabriela vão voltar aqui no nosso programa várias vezes ainda ao longo aí da nossa parceria para passar, tirar dúvidas e passar informações importantes para a nossa audiência, para você, ouvinte, internauta, ligados aqui nas ondas da panorama. Meninas, obrigado. Obrigada. Até breve. Tchau. Tchau, tchau. Essa foi a doutora Mariana Mesquita e doutora Gabriela Vasconcelos participando do Conexão Itajubá aqui nas ondas da panorama. Tchau, tchau.